Agora, eu vou chamar uma pessoa aqui que entende tudo, gente, essa mulher, ela olha pra você, ela já descobre tudo, é impressionante, eu tenho até medo, às vezes, dela falar umas verdades pra gente, viu? É verdade! Eu vou receber aqui no nosso palco a sensitiva Marcia Fernandes, que vai analisar como anda o plano espiritual dos famosos. Seja bem-vinda, lindona! E aí, tudo bem? Marcia Fernandes, eu tava falando com o pessoal aqui, eu falei assim, dá até medo quando você encontra pra gente, você fala umas verdades assim? Verdade! Não é? Que dom que você tem, hein, Marcia? Pois é, desde os 5 anos de idade, que eu sou clarividente. Então, a gente olha pra pessoa, a gente sabe o que vai até acontecer com ela, você já sabe disso, né? Olha pro Silvio Santos, você acha que vai acontecer com ele? Olha, vem pra mim, meu bem! Ai, ai, ai! Vai ter vida longa, passa dos 80... Já passei, meu bem, então... Não, vai passar... Ah, sim, bom, é o Silvio ou é você? É, tá lá, tá falando do outro! Não, vai... E o ano que vem vai ser bom pra você, eu tenho certeza. O ano que vem... Alguns planos novos, ok? Você acha que o ano que vem eu vou estar nesse programa ou vou ser usado igual a Moça do Interior? É, vai estar nesse programa. Vou estar no Douro? É. Ih, coitada, vai gastar mais comigo, Daniela. Ou você vai gastar comigo? Tanto faz! Tanto faz! Bom, Silvia, a gente fez uma... Você fez uma lista, né, de favor? Fiz, fiz uma lista. Você fez uma lista de nomes aí? A produção me passou alguns nomes, a produção me passou alguns nomes pra que eu fizesse um... Rapidamente o que poderia acontecer com eles aqui na espiritualidade, no astral, no futuro. E aí eu fiz e trouxe a escritinha aqui pra você. Nossa, eu já recebi aqui a lista, tem uma lista enorme! Vamos começar, então, primeiramente com o Neymar e Bruna Marquezine. Eles voltaram, né, namorar, né? E ela vai entregar o Neymar? Ela vai entregar o Neymar no Douro que ela vai fazer isso? Não, vamos ver aí. O que que tem com o Neymar? Mas ele acha, ele dá muito crédito pra que todo mundo fala. Eles estão juntos no momento, mas é pelo momento. Ah, não vão ficar juntos? Não. Mas por quê? Pelo menos... A fila vai andar, Márcia? Olha, a fila vai andar... É assim, eu peguei... Não, na verdade, espiritualmente falando, não é compatível um com o outro. Não dá certo. Que signo que ele é? Ele é simplesmente aquário. Ah, é aquário, não dá certo com o Leão? Não, aqui não, com a data deles não dá. Então, pode até ficar um pouco, mas não fica pra vida toda, fazendo família, sabe? Mas quem vai dar o pé em quem? Opa. Quem será? Ah, aí eu deixo pro destino, mas eu acho que... Vai ser ela? Eu acho que é ela. E a Leonina é brava, viu? Eu acho que ela rapidinho fala, olha, não quer ficar, casar direito de novo, sei lá, morar junto, é isso que você não quer, ela vai embora. Mas ela é a poderosa da relação, hein? Ela é poderosa? Leonina, olha só, Leonina é poderosa. E ela é justa, ela é uma menina justa. Ela é uma menina que tem os ideais dela. Ele também é lindinho, só que ele... Não tem maturidade, talvez muito novinha, né? Talvez, mas não, ele é meio sem malícia. Ele vai rindo e acha que todo mundo é bonzinho. Ele precisa filtrar um pouco o que tá do lado dele. Gente que tá do lado dele. E a mulherada também, imagina, em cima desse homem, gente? Pois é, em cima do Neymar jogador, né? Não do Neymar ser humano, né? Então, pra ele é muito difícil, né? É muito difícil, porque você sabe como é que é. Infelizmente, não vejo os dois juntos. Não, nossa, que triste. Marina Rui Barbosa e Xande Negrão. Eles estão noivos agora, por sinal, né? Estão noivos. Você vê, né? Estão noivos. Ela é filha de Nossa Senhora Aparecida, veio pra ser muito famosa e rica, e assim será. Uau! Manda um pouquinho aqui, Marina. E o que ela vai ser assim, até filmes. Ela vai fazer um monte de coisa, essa menina. Sucesso absoluto. Ela veio... Ela veio pra ser mãe. Vai ser o melhor papel da vida dela. Jura, fiquei até arrepiada que eu sou super mãe. Olha. Também ela. É um negócio do outro mundo, a maternidade que ela tem na alma. Então, provavelmente, aí uns três filhos ela terá. Três filhos? Olha, vai ser parideira, hein, Marina? Ele? Ele foi o assunto da apresentadora. Vai ser parideira, meu bem. Eu sou parideira. Ah, é? Eu sou parideira. Sabe quanto tempo a Antônio nasceu, Silvio? A minha segunda filha? É. 57 minutos. No duro? Rápido assim? Rapidamente. 50? Quase nasceu no carro. Eu passei três dias. Parque normal. Hã? Eu passei três dias. Três dias o quê? Pra sair, minha mãe... Minha mãe... A cabeça é muito grande. Minha mãe ia e voltava. O médico dizia, vai pra lá, que não é agora. Vai pra lá. Ai, que linda que ela vai ser mamãe, né, Márcia? Márcia, muito mamãe. É o papel melhor que ela vai fazer na vida. E ela vai... Mas ela vai continuar com esse chandão? Aí, esse rapaz, Alexandre... É, Alexandre. É, Alexandre. Alexandre. É, ele é filho de Nossa Senhora Aparecida também. Então, eles têm muita coisa em comum. E ele é clarividente. Quer dizer, ele tem esse sentido também. Ele é aguçadíssimo, esse sentido. Eles estão noivos. Eu daria um conselho. Espere um ano pra casar, porque eu acho que pode ser que não dê certo. Por quê? Pois é. Não sei, né? É a espiritualidade que comanda. Quem que tá morando nessa relação? Tem uma terceira pessoa agora? Não, não. A inveja é muito grande em cima dela. Muito grande. Inclusive de colegas. É um negócio terrível. Mas, assim, eu esperaria, se eu fosse ela, amadurecer esse relacionamento por mais ou menos um ano. A partir daí, se esse relacionamento aguentar, porque se, eu disse se, acabar, é ela que acaba. Ah, ela que acaba? Por que que ela acaba? Então, porque existe uma... Os dois... As mulheres estão poderosas. Só a mulher acabando aqui, ó. Tá vendo? Pois é. Então, eu acho que, assim, ela é mansa, ele também é. Mas, ela tem um gênio um pouco mais forte do que o dele. E eu, se eu fosse mãe dela, eu falaria, espera um pouquinho aí, pra ver se vai dar certo isso. Enfim, eu acho que, se der certo, vai ser maravilhoso, vai ter três filhos. Com ele, ou sem ele, ela vai ser uma maravilhosa mãe e vai ter uma carreira, sim. Ela é uma muito criança, né? Vai ter uma carreira maravilhosa. Que linda. Ela é maravilhosa, né? Acho linda ela também. Bom, Domingos Montenher, até faleceu, né, tadinho? Pois é. Aí, eu tenho acompanhado essa alma, que o mais fácil na vida é falar com alma. Eu tenho acompanhado essa alma desse rapaz. Deixa eu explicar, bem explicadinho, pra pessoal de casa entender. Ele, era a hora dele. Era a hora dele? Só não morre na hora quem se suicida. Como é que é? Só não morre? Só não morre na hora. Todo mundo morre é a hora. Seja jovem, criança, era a hora. É determinado por Deus e pelo universo. Então, realmente, era a hora. Ele ficou uma semana, mais ou menos, em estado de desespero. E nós acompanhamos pelo plano espiritual. Mas ele sabia disso? Ele tinha consciência disso? Ele sabia, ele tinha consciência que ele tinha desencarnado. E não é que ele ficou, sabe, sufocado, nada disso. Logo, ele foi recolhido, mas ele ficou muito mal durante uma semana. Depois disso, ele acalmou e foi pra um plano hoje, que nós chamamos, quem é espiritualista, pode até conhecer, que é o quarta dimensão. Nós estamos na terceira. Ele foi recolhido pra quarta. Está sendo tratado num hospital espiritual. Como se fosse um hospital aqui, gente. E já está se acalmando. Se chama Escola de Santo Agostinho, o lugar que ele está. Agora, o que foi equivocado na mídia foi que eu disse o seguinte. Ele também é filho de Nossa Senhora Aparecida. De Nossa Senhora. E Nossa Senhora comanda os rios. Então, ele foi desencarnar exatamente nos braços de Nossa Senhora. Nossa, que forte isso. É muito legal isso. Então, Márcia, mas Nossa Senhora que levou ele. Não, gente. Nossa Senhora não leva ninguém. Mas ele teve tanta... Ele foi tão legal. Então, ele poderia ter morrido de tantas outras formas. Mas parece que tinha Nossa Senhora abraçado ele na hora da passagem. Foi o que eu achei o mais bonito na história desse rapaz. Nossa, que lindo, né? Ô, Márcia, uma curiosidade. A pessoa nascente quando ela vai morrer? Ela tem noção disso? Ela sente dentro do coração dela? Olha, aproximadamente um ano antes, os iogas ensinam algumas coisas. É como se o umbigo da gente desse uma... Sabe? Saísse do corpo. Dá uma estalada. Ainda bem que ninguém percebe. Mas um ano antes, a gente já começa a se separar do corpo espiritual. Então, o umbigo diz assim. Outra coisa, né? As pessoas começam a não enxergar 360 graus. Elas começam a enxergar só pra frente. Isso acontece e os iogas explicam muito bem que é a nossa ida pra um outro plano. Agora, 36 horas antes da morte, 90% sabe que vai morrer. A pessoa tem um sexto sentido. A pessoa fala, peraí, eu não tenho que ir lá, mas eu vou, vou, não, não vou. Vai e acontece. Então, a pessoa, três dias antes de desencarnar, seja quem for, não precisa ser médium, ele tem esse sexto sentido. Ele fala, meu Deus, hoje não tá bom. Parece que alguma coisa não tá boa no meu coração. Parece que não tá... Realmente não tá, né? Vai desencarnar. Eu recebi mensagem esses dias. Agora, fala não como o Silvio e como o Claudio Esmar. Eu recebi mensagem de uma grande amiga. Era como se fosse uma segunda mãe. E ela mandava uns áudios de WhatsApp, dizendo, filho, te amo. Muito legal, muito bonito. E poucos dias depois, ela nos deixou. Desencarbou. Foi uma grande amiga Helena que eu tive. As pessoas percebem. É que a correria da vida, né, Daniela? As pessoas não dão... São sinais. Nós temos sinais todos os dias. Pra que lado ir, como ir. E, inclusive, quando a gente vai desencarnar. Ô, Márcia, e a Camila Pitanga, que tava ali com ele, assim, como que ela tá, assim, espiritualmente? Se quer carma pior pra ela. Deve ser muito difícil, né? Porque ela tentou salvá-lo e não conseguiu, né? Ou seja, de que forma for, você tem ideia do que a mente dessa moça e o espírito dela, isso se chama um carma. Porque você vê um ser humano morrer na tua frente, um colega, e não poder fazer nada, ela vai ter que ter, assim, bastante terapia e bastante oração. O Salmo 119 era bom pra ela orar. Porque, assim, ela tem que tirar da mente, do subconsciente dela, aquela tragédia. É muito difícil. Então, pra ela, é um carma. A vida dela tava tão boa, mas ela tinha que passar por isso. Nossa, difícil, né? Bom, Fátima Bernardes e o William Bonner. Ih, notícia, agora é notícia, agora eu entro. A Fátima Bernardes é uma alma bem velha. É, opa! É, ela é uma virginiana, né? Ela é uma virginiana, filha de São Lázaro. Então, ela é uma alma velha. Ela já viveu muitas vidas. Ela é comedida. Ela é responsável. Ela é muito séria. Vivida, assim, ela é... É, ela já viveu muito. Então, não é tudo que deslumbra aquela moça. Ela não é, sabe? Não são os prazeres carnais que fazem parte da vida dela. É outra história. É um prazer mental e espiritual. Já ele, como escorpião, ele é visceral. É tudo ou nada. É agora, é molecão. Gosta das coisas. Gosta do que é da matéria. Gosta de tudo mais. Mas depois que ele perdeu o libido, como eu já perdi o meu, você acha que ele vai se arrepender e querer voltar atrás ou não? Não, não tem retorno. Eles eram pra estar separados pela espiritualidade. Eles eram pra estar separados há quatro anos. Então, a gente tem um tempo de estar com o marido da gente. A gente tem um tempo de estar com a esposa. O deles acabou há mais ou menos quatro anos no plano astral. Então, ficaram porque quiseram. Se voltarem, que eu não acredito que voltem, se voltarem, imagina, três meses acabam. Então, o karma deste casal já acabou há quatro anos. Eles não precisam mais aprender nada um com o outro. Então, é bárbaro. É tudo uma transição? Fica um tempo assim? É, depende. Existem casais que vêm pra ficar a vida inteira. Existem casais que quase a vida inteira. Então, eles já foram marido e mulher. É a terceira vez. Ah, é a terceira vez? É por isso que eles demoraram tanto juntos e etc. É a terceira vez que eles estão... E vão ficar grandes amigos. Já devem estar grandes amigos. Vão ficar grandes amigos. Ah, que bom, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Bom. Anitta. Anitta tá fazendo um sucesso danado, né? É, você já me disse o que vai acontecer com ela. Que qualquer coisa eu troco o perfume, pego a Daniela e... Ai, ai, ai. Ai, Silvia. Adoraria ter um perfume. Ah, é? Que coisa. Vamos lá. É muito inteligente, mas muito impetuosa. Ela enjoa facilmente de namorado. Ela é abusada, é? Eu já vi a Ale de Bonita. E que significa do que ela é? Ela é, imagina, ela é Ares. Então, ela é filha de São Jorge. Ela vai na frente, ela põe o dedo mesmo e acabou. Ela vai e acontece. E... E é que sofre com isso. Ela tem que amar mais o pai dela. Não sei se ela ama. Se não ama, é bom ficar mais perto, que é um karma dela. Não, não é bom. Por que é um karma dela? É, é um karma. Por exemplo, ela veio pra ficar cuidando do pai dela, amar o pai dela, ficar perto do pai dela. Então, é um recado que eu dou. Agora, o que acontece com ela, vai ser um azar no amor, que ela vai ter nove namorados firmes e nenhum vai dar certo. Nove, meu bem, mais nove. É a cabala nove que é a cabala de São Jorge. Ih, caramba. E aí, vai e vai. Mas é ela que não vai querer. É porque ela não quer. Ela vai chegar e falar, tchau, fui. E assim, até que um dia venha uma pessoa muito calma e vai, entre aspas, dominá-la no sentido bom da vida. E ela vai parir um lindo menino. Ah, Júlia, mas quanto tempo isso? Você tem? Eu acredito, pela idade dela, ainda demora uns quatro a cinco anos. Quatro, cinco anos. Mas ela vai ser feliz no amor, mas vai demorar um pouquinho. Vai demorar. Porque pra ela, nada agrada. Mas é porque ela é bonita, porque ela... É porque eu não acho a pessoa certa. Porque tem gente que fica galinhando pra ir pra lá e pra cá, né? Não, porque a gente feia gosta de se amarrar logo. Não é porque ela é bonita. Hã? É, não é porque ela é bonita. Porque a gente feia gosta de se amarrar logo. Não é? Agora vai que ela se acha... Ela se acha, não, ela é sensual. É. Ela dança músicas sensuais. E não é por isso que ela se acha a rainha da cocada preta? Não, não, não. Não? Não, não acho que ela se ache, não. Eu acho que é assim. Na parte afetiva, ela é chatinha com os namorados. É ela que não quer. É porque... E ela já... Ela teve um namorado que morreu, né? Aí me perguntaram, ela namorava com um rapaz pela internet que ela conheceu e ele desencarnou. Aí me perguntaram se ele estava em cima dela e atrapalhando a vida dela e por isso ela estava, sabe, talvez... Dizendo não para todos. Não, não. Graças a Deus o rapaz não ficou. Mas ela teve sim um caso, coitada, de um namorado pela internet, inclusive, que desencarnou. E ela ficou bem abalada. Nossa. Ô, Márcia, e eu aqui, no meu casamento? Como que está? Melhor pular essa parte. Fala aí. Fala aí. Você vai mandar o My Love para correr ou ele vai mandar eu correr, né? Você sabe muito bem que My Love está ótimo, está barato. O My Love... Como que é o My Love e eu na relação? Ô, Márcia, Márcia, não se prenda, porque você está no programa dela, porque ele está assistindo o programa. Olha lá, a Daniela me conhece muito bem. Fala, Márcia, fala, desembucha, Márcia, fala a verdade. Estou desembuchando tudo. Se tiver chumbo grosso, é agora. O My Love, não, o My Love te ama, você o ama e nada vai separar vocês nessa vida. Não. Eu disse nada. Olha meu olho, olha meu olho, nada vai separar. Então, ele não precisa ficar com ciúmes de mim aqui no programa. Não, não precisa. E aqui no estúdio, Márcia, tem alguma coisa aqui? Porque eu lembro que uma vez, eu até me assustei no Manhão Maior. Foi na Babi, lembra do Babi? Não, é, do Manhão Maior, eu fazia o Manhão Maior, Silvio, de manhã. E aí a gente estava conversando, tudo, aí eu falei assim, Márcia, tem alguém aqui no estúdio? Ela falou, tem um encostado ali. Eu falei, pelo amor de Deus, inclusive era nesse estúdio. Era nesse estúdio? Eu fazia o Manhão Maior nesse estúdio. Não, mas aí, sei lá. Eu fazia o Manhão Maior nesse estúdio. Como que está aqui? Tem as energias? Olha, atrás daquela mocinha de cabelo, uma franjinha ali perto, é essa que olhou para trás mesmo. É a de branco? É, ela estava com alguma coisa espiritual, vamos chamar de energia negativa. A de blusa branca? Não, a de... Ah, de franjinha, a de franjinha. A de franjinha. Ela estava com uma energia negativa e foi retirada. Energia negativa pode ser pensamentos negativos, pode ser aquela palavra que a gente fala de encosto, sabe? Gente que morre e não quer ir embora, está aqui assistindo o teu programa, ou você acha que tem pouco morto aqui? Tem? É lógico, eles ficam andando. Mas tem morto aqui? Atrás da menina lá. Ah, tem um atrás dela? É, já foi retirada. Mas quem é que é essa pessoa? Ah, era um... Não me deu o nome, mas era um homem e foi tirado. Tem sim, gente, é normal. A cada 10 pessoas que morrem hoje... Mas quem chega fica fazendo o quê, Marcia? Ele fica assistindo o programa, fica ali perto dela, sugando o tônus vital dela. Ela deve estar cansada, ela já deve ter, assim, esgotada, porque ele suga o tônus vital dela. Não dá para ele assistir no domingo e dar o imbope para a gente? Boa, Silvio, boa, Silvio. Ô, Marcia... Não, você está aqui porque está gostando do programa, né? Vamos falar dos horários agora. Só não me suga, né? Minhas energias. Eu, durante o dia, no horário do programa, à tarde, eu vou na geladeira lá embaixo da minha casa, volto, tomo um copo de leite. Por que é que, de madrugada, eu tenho tanto medo na hora de pegar o leite na geladeira, apagar a luz e subir a escada? Eu subo correndo. Você está falando sério? Eu estou falando sério. Então, tem alguém lá. Eu também, às vezes, tenho. Morro. Eu tenho a impressão que, às vezes, está andando atrás de você, assim. Não, mas está mesmo. Não é que parece. Eu sinto, às vezes, o vosso. Eu saio do banheiro, correndo a milhão, quase a entrada do quarto. Minha casa morra de medo. Não, mas é porque, assim, é bem simples, né, gente? Durante o dia, e com muita luz, os espíritos não se materializam, porque eles precisam da escuridão. A ecto chama-se ectoplasmia. É feita sem luz. Então, a noite é fantasma para tudo quanto é lado mesmo. Sim, caramba. Uma dica, só para a gente encerrar. Qual é uma dica, assim, muito importante que a gente pode fazer em casa, assim, que... Sei lá, pode ser um salmo, rezar, pode ser... Sei lá, qualquer coisa que a gente tem que fazer. Todas as pessoas do mundo deveriam orar o salmo 119, em voz alta, para a saúde dentro de casa. E quem aqui está, pessoal, sem emprego, com problemas de dinheiro, falta de algo material, salmo 23. Então, o 23 para dinheiro, o 119, que é o mais sagrado para a saúde, para o papai que está doente, para a mamãe que está doente. É importante ter uma Bíblia aberta dentro de casa. É importante orar o salmo. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, viu? Um beijo, tá? Um beijo sempre aqui com a gente, tá? Tá bom, eu volto, tá bom? Obrigada, querida. Obrigada. Prazer, Márcia.